Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje é dia de novidades da semana no GTA Online, hoje é dia 8 de julho de 2021 e vamos começar aqui mostrando o carro que está no pódio do Cassino essa semana, é o Vapdi Retinue MK2. E os veículos que estão em promoções nessa semana, aqui na Warstock nós temos o Vecher, o P45 Nokota, o RM10 Bombushka, o V65 Molotok e o Cargobob. Na Legendary Motorsport nós temos o Revolter, na Salterne San Andreas nós temos o Vapdi Slantruck, na Doctese o Lâmpada de Touro e o Submarino Kraken. Para quem é parceiro Prime Gaming, as promoções continuam a mesma da semana passada, temos o Valkyr e o Dinga Sugoi. Propriedades que estão com desconto essa semana, aqui na Dynasty 8 nós temos as Garagens com 40% de desconto. Em serviços criados pela Rockstar, a maior novidade dessa semana são novos mapas do modo sobrevivência. A Rockstar colocou 7 novos mapas aí pessoal, então é a novidade da semana hein. No desafio contra o relógio dessa semana, o principal vai estar ali em Chiliade acima, ali no Monte Chiliade. E o RC Bandita vai estar lá embaixo na parte do mapa, em Vespute Beach. Mas é isso que eu queria trazer para vocês galera, espero que vocês gostaram. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa semana, se vocês gostaram ou não. Tem a novidade aí dos mapas da sobrevivência né. Mas é isso, um abração para todos vocês. Valeu. Valeu. Valeu.